Considerando as seguintes frações, f de x e g de x, assinale a alternativa que apresenta o resultado f de 6 dividido por g de 2. Vamos lá. Vamos que vamos. Vamos lá. Olha aí. Agora, f de x é igual a 2x mais 8. Como é que eu encontro f de 6? Pessoal, função rima com substituição. Aonde tem x, eu coloco 6. Então, vai ficar 2 vezes 6 mais 8. 2 vezes 6, 12. 12, 12 mais 8, 20. Então, f de 6 vale 20. Agora, eu preciso descobrir g de 2. Aí, eu preciso da função g. g é igual a 3x menos 2. Aí, vamos lá. Aonde tem x, eu coloco 2. Aí, faz a continha. Paz e amor. 3 vezes 2, 6. 6 menos 2, 4. Aí, é só alegria, pessoal. Ele está pedindo f de 6 sobre g de 2. Que equivale... Que equivale... A 20 dividido por 4. Que vai dar quanto? 5. Olhando lá as opções, qual é o nosso gabarito? Letra B de bola. Legal? Beleza? Opa, curtiu essa dica? Agora, imagina você ter acesso ao exato passo a passo que está fazendo milhares de alunos acertarem 80% ou mais em qualquer prova de concurso. Você vai conseguir destravar a matemática e passar o concurso da PM Pernambuco. Então, não perde tempo. Aqui na descrição tem o link do nosso curso completo de matemática para o concurso da PM Pernambuco. Já clica aqui, faça a sua matrícula e eu estou te aguardando nas aulas para a gente destravar a matemática. Você precisa usar a matemática a seu favor para ficar na frente de vários concorrentes. Quantas pessoas você conhece ou até mesmo você já desistiram de fazer prova para o concurso por conta da matemática? Então, chegou a hora de você destravar e usá-la a seu favor. Você só vai passar no concurso da PM Pernambuco se estiver mandando muito bem. Você sabia que 95% dos alunos saem do ensino médio sem o conhecimento adequado? E isso está atrapalhando uma geração, ou seja, milhões de pessoas que querem passar no concurso. Por quê? Não tem o conhecimento adequado, logo fica reprovado em matemática. Então, agora é a hora de mudar tudo isso. Clica no link da descrição, faça a sua matrícula no curso da PM Pernambuco. Você tem o direito de experimentar por sete dias. Se em sete dias você achar que não é para você, você não está preparado para aprender, interpretar e resolver as questões de matemática, para passar no concurso da PM Pernambuco, você manda um e-mail para a gente dentro desses sete dias que a gente devolve 100% do seu valor. Mas eu tenho certeza que você vai ver que está tudo preparado, porque nós te levamos do básico até o mais avançado. Nós resolvemos mais de 300 questões em vídeo nesse curso com você. Valeu? Então, clica aí, estou te aguardando nas aulas. Um abraço, até as aulas para a gente destravar a matemática. Tamo junto, para cima deles e até as aulas. Valeu!